DARO INAMI Queridos filhos, coragem! Tempos difíceis virão, para os homens e mulheres de fé. Os homens orgulhosos, tentarão mudar as verdades de Deus, mas, estas verdades, já estão gravadas no coração dos escolhidos de Deus, e jamais serão apagadas. Eu sou a vossa mãe, e vos amo. Vim do céu para chamar-vos à conversão. Estai atentos. Amai e defendei a verdade. Ainda tereis longos anos de duras provações. Não permitais, que a chama da fé se apague dentro de vós. Meu Senhor estará convosco. Buscai forças na oração, e na Eucaristia. Peço-vos que vivais os meus apelos, e que em tudo, procureis imitar meu Filho Jesus. Participai, com alegria e devoção, da Santa Missa. A Santa Missa, é a grande dádiva de Deus, para vossas vidas. Vos não podeis viver afastados do meu Jesus. Quando estáis afastados, vos tornais alvo do demônio. Avante com alegria. Eu estarei sempre perto de vós. Não desanimeis ante vossas dificuldades. A vossa vitória está no Senhor. Não recueis. Quem está com o Senhor, jamais experimentará o peso da derrota. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém. Amém.